Brasil 21, na região do Contorno Leste, aqui em Cuiabá. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio Dia, o deputado estadual pelo PSD, Wilson Santos. Boa tarde, deputado, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, deputado. Bem-vindo. Deputado, seus colegas lá da Assembleia, Janaína Riva e Dilma Adalbos, que estão dizendo que o senhor está fazendo politicagem lá na invasão do Contorno Leste. É isso? Não é isso, Lúcio. Na verdade, o que falta é política pública de moradia popular em Cuiabá e em Mato Grosso. Quando eu fui prefeito de Cuiabá, eu fiz o residencial Jonas Pinheiro, construí o residencial Milton Figueiredo, o residencial Coronel Torquato, concluí o residencial Sucuri, em parceria com o governo Braino Marge, que o prefeito França havia iniciado, fiz o Vila Nova. Agora, nos últimos dez anos, praticamente, tanto a prefeitura de Cuiabá quanto o governo do estado não lançaram loteamentos populares, não lançaram conjuntos habitacionais. E essa população que carece de uma casa, de um lote urbanizado, está aí a ver navios absolutamente abandonada. Eu nunca fui lá no Brasil 21. E depois fiquei sabendo que ali eram duas ocupações. Uma começou em 2019 e a outra em outubro de 22. Eu nunca fui no assentamento Brasil 21. Eu só fui lá na segunda-feira passada porque eu recebi um grupo de 80 mulheres, mulheres mães solteiras, mulheres sofridas, diaristas, outras sem emprego, que me fizeram um apelo. E eu me sensibilizei com aquilo e fui lá. Mas eu nunca participei dessas ocupações. Eu participei de outras ocupações, sim. Eu ajudei a fundar o Jardim Vitória, ajudei a fundar o Florianópolis, ajudei a fundar o 1º de Março, o Museu Alei de Minha Autoria, o Nova Conquista, ajudei a fundar o Liberdade, o Novo Milênio, o Dr. Fábio, Altos da Serra. Todos esses bairros eu participei, sim, de processos de ocupação e todos transformaram-se em cidades. Mas nesse Brasil 21, eu nunca participei, fui lá sensibilizado pelo sofrimento de dezenas de mães. Deputado, na semana passada recebemos o defensor público, o Dr. Fábio Barbosa, e ele atua em nome da Defensoria para defender os vulneráveis. E aí nós questionamos, de fato, quem seria vulnerável dentre quase 900 famílias. E ele apontou que um levantamento mostra apenas 20 famílias nessa situação, porque ele também admitiu, e todos nós sabemos, conforme denúncias, que facções criminosas estão agindo ali, em total má-fé, para tentar ter aqueles territórios em sua posse, tendo em vista a valorização. E muitas pessoas ali estão sendo usadas como massa de manobra. Então, por isso que ficou a impressão de que o senhor estava, de certa forma, até defendendo essa invasão. É isso ou não? E de que forma que o senhor pode, então, ajudar essas famílias na situação de vulnerabilidade? O senhor já fez um levantamento sobre isso, de fato? Olha, eu sempre vou estar do mesmo lado. Eu não mudo de lado. Eu ajudei a fundar quase 30 bairros em Cuiabá. Se tem só alguns, sempre estarei do lado do pequeno. E agora nós estamos articulando aqui com o prefeito Emanuel Pinheiro, com o Fábio Garcia, aqui na Casa Civil, e também em Brasília, junto com a ex-deputada Rosa Neide, com o deputado Valdir Barranco. Já há uma sinalização da possibilidade de 3 mil apartamentos via caixa econômica do programa Minha Casa Minha Vida. O ministro Fávulo já conseguiu uma audiência para nós. Mas, esta semana, nós deveríamos estar em Brasília. Vamos ser recebido pelo ministro Jader Barbosa Barbalho Filho, que é o ministro das cidades, onde está justamente o programa Minha Casa Minha Vida. Nós vamos até o final. Nós vamos fazer desse limão a limonada, porque eu aprendi com o Dan de Oliveira, com o Gilson de Barros, com o Antero Pai de Barros, com o Padre Pombo. Então, a intenção de comprar um terreno está descartável. E que se o pequeno ficar esperando cair do céu, casa, apartamento, lote urbanizado, que a maioria dos candidatos prometem. Na hora que o bicho pega, não aparece ninguém para socorrer o pequeno. É só o Ilson Santos que vai lá defender, é o Barrão que esteve lá conosco. Então, nós estamos construindo caminhos para garantir a esses milhares de famílias que possam ter o sonho da casa própria. Então, o senhor descartou a possibilidade, talvez, de articular com o governo a compra dessa área que pertence a uma construtora, a propriedade privada. Construtora, inclusive, que deu o cano em 456, chama-se Ávida Construtora e Incorporadora S.A. Ela deu um cano em 456 famílias, ali na região do Caixa Econômica, Jockey Club, ali próximo ao Parque Cuiabá, lançou essas casas, recebeu a entrada de 30 mil reais e nunca fez o condomínio. Então, essa já é uma construtora que deve milhões à prefeitura. Eu tenho, inclusive, uma reunião agora, às 16 horas, com o prefeito Emanuel Pinheiro, com o secretário Marqueran. Amanhã devemos ter uma outra com o Fábio Garcia e, essa semana, ainda com o ministro da cidade. Nós vamos resolver essa situação. Pode escrever. E o negócio de comando vermelho, comando azul, comando preto, tem nada a ver com isso. Todo lugar tem malandro, tem oportunista. Agora, eu tenho uma história de luta pela moradia popular em Cuiabá e não abro mão dessa história. Deputado, o senhor citou aí o ministro Fávulo e eu quero colocar um tema de política. O senhor aí é um dos apoiadores da pré-candidatura de Eduardo Botelho. Fávulo vai estar lá na federação. E aí ele andou dizendo o seguinte, olha, se o Wilson Santos não estiver satisfeito por aqui, eu dou a carta de liberação para ele. É por aí? Não, não. É isso? A política tem vários caminhos, né? Eu não sou candidato esse ano. Sou disciplinado. Vou seguir a orientação do meu partido. Não vou deixar o PSD. Não tenho interesse em buscar essa carta. Longe disso, vou aguardar o ministro Fávulo. Agora, em abril, já marcamos uma conversa. Vamos ver como é que nós vamos encaminhar isso. Eu estou na presidência do PSD municipal. Trabalhamos muito para a vinda do deputado Botelho. Isso acabou não acontecendo. Mas eu tenho disciplina partidária. Então, eu vou conversar com o ministro Fávulo e vamos ver como é que nós vamos trocar essa questão. O senhor pode não apoiar Eduardo Botelho, então é isso? Não. Aqui nós temos dois turnos também, né, Lúcio? Não é como Varza Grande, como Rondonópolis, que é a eleição de um turno só. Nós temos dois turnos. Agora, eu não tenho interesse nenhum em sair do PSD. Quando eu precisei do PSD, o ministro Fávulo abriu as portas, me recebeu, fez toda uma pacificação interna. Eu não tenho interesse em sair do partido. E aqui era uma eleição de dois turnos. Eu quero conversar com ele, com a direção estadual, e nós vamos, com certeza, ter uma posição mais clara. Deputado, o nosso WhatsApp, muitos telespectadores estão mandando mensagem. Vamos ler uma delas apenas, da Marli Riquelme, aqui de Mato Grosso. Deputado Wilson Santos, o senhor é a favor de invasões? Ela questiona. E diz que é contra, né? Sou contra e hoje não faz falta. Caso, governo federal, estadual, fazem falta, é documento de quem quer estar legalizado. Acredito. A Maria, mais uma vez. Maria, obrigado pela sua pergunta. Maria, eu, quando passei pela prefeitura, entreguei, em cinco anos e três meses, quase 15 mil títulos definitivos de propriedade em Cuiabá. Quase 15 mil títulos. Então, trabalhei muito na regularização fundiária urbana de Cuiabá. Eu não sou a favor de invasões nenhuma. Eu sou a favor de políticas públicas que contemplam o pequeno, o pobre, que sonha também em ter um terreninho de 10 por 20. Agora, Maria, há quantos anos, há quantos governos você não ouve falar de lançamento de novos conjuntos habitacionais de Cuiabá para o pequeno, lotes urbanizados ou mesmo semi-urbanizados não estão nem aí para a pobreza. Só lembro do pequeno em época de eleição. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Fui prefeito de Cuiabá há cinco anos, nunca teve uma invasão na minha gestão. Por quê? Porque eu antecipava, eu dialogava, eu conversava, construí o conjunto Milton Figueiredo, construí o conjunto Coronel Torquato, terminei o Sucuri, implantei o bairro Vila Nova, eu fiz quase 2 mil residências em Cuiabá em parcerias com o governo estadual e federal. E, por isso, eu eliminei qualquer invasão na minha gestão. Agora, quando não tem nenhum conjunto habitacional novo, não tem nada para a pobreza, em estado de necessidade, acontecem as ocupações. E no Brasil 21, eu só fui lá para impedir a truculência policial. Agora, deputado, uma pergunta aí. Deputado, lá no Brasil 21, tem grileiro, tem picareta, tem oportunista. E, do outro lado, tem um certo número de famílias que não é tão grande assim, que precisa de um pedaço de terra. O que fazer para separar o joio do trigo? Excelente a sua pergunta, Lúcio. Não é só lá, não, que tem grileiro, picareta. No Congresso Nacional tem picareta, vagabundo, ladrão, corrupto, safado. Eu vejo pastor, malandro, não é regra, padre assediando criança também não é regra. Em todo lugar, advogado, pilantra, médico desonesto, todo lugar tem gente desonesta. E oportunista. Nós vamos separar o trigo do joio através de um cadastro socioeconômico. Quem faz é a prefeitura da cidade que tem que fazer. Acompanhado, quem sabe, pela Câmara Municipal, pela Assembleia Legislativa. E vamos dar a César o que é de César. Quem merece, quem precisa e provar que merece, nós vamos defender a posse uma moradia popular. Antes de encerrarmos, tem mais uma mensagem aqui, deputado, para o senhor. Boa tarde. Gostaria de perguntar ao deputado Wilson Santos como está o restante da RGA, Revisão Geral Anual. Adriana, do Ribeirão do Lipa, me responda, por favor, deputado. Está aí. Adriana, são duas questões. A RGA, em relativa a 2023, já foi paga agora em janeiro. O governo mudou a data base. O Estado paga em janeiro a RGA do ano anterior. Agora, há uma pendência de entre 18% e 22%, que são pedaços de RGA que não foram pagos. E que o deputado Eduardo Botelho vem liderando na Assembleia Legislativa, junto com outros colegas, uma pressão sobre o Executivo para que o Executivo apresente uma proposta de como quitar esse resíduo de RGA que não foram pagos. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no jornal do meio-dia. Lúcio, eu trouxe um livro para você, viu? Muito bem. Muito bem. Rondon Conta a Sua Vida, uma obra maravilhosa. Conta a vida dele. A vida dele. Obrigada, Gustavo. Seria demais, não é? Obrigada. Obrigado. E em instantes, estudantes da...